Com as duas mãos Manca a cabeça Salve, salve galera Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Eu sou o Marcos BC e hoje Como é que tá o movimento? Eita, pega Feio de bagunça, chuva arada Aqui na cidade E nós vamos aproveitar e vamos aonde? Vamos dar um rolezinho lá no stand de tiro Pra nós treinar a nossa mira E ver como é que tá O que tu acha aí? Bora? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado Em local seguro Monitorado por instrutores profissionais Da área Aqui no stand CCTC em Camboriú Beleza? Então tá tudo ok galera Não tem perigo nenhum Estou sendo monitorado, vou ser monitorado Por profissionais Então é super seguro Youtube não corta o nosso vídeo aí, deixa no ar Que tá top aí, vai ficar top demais Então simbora pro stand E vamos aproveitar Porque é top demais galera Vocês vão curtir Fica até o final do vídeo Que vocês vão curtir Beleza? Tamo junto Até daqui a pouco Conhecia bastante? Vamos ver então Não Dá, dá um coicinho Não é muita coisa Isso pode É macio Tira com os olhos abertos Não fecha os olhos Não fecha um olho Tira os dois abertos Na latinha agora Acabou Vamos ver se acerta a latinha Vai ali Eita A latinha é mais fácil A latinha é mais fácil Você tá na cabeça do boneco Segura que você é pau Vou dar bem no meio Segura Mascou Mascou Vai embora Tem outro Vai embora Não vai mascar Vira pra lá rapaz Tira a munição Vira pra frente Isso Vai embora É um coicinho Vamos ver se é bonzinho né Vai dar água Eia Vamos ver se vai acertar algum Vamos ver se vai acertar algum Caiu Foi tudo? Tira Não, quer dar 20? Deve ter falhado o espoleto Se ele é espoleto pra carabina Mascou? Essas que ele mascar Tu bate nação simples Que ela toca Essa nem vem aqui Nem vem aqui Vamos ver se é rodada Só o que faz no susto E o resto Ele acha que eu não vi Eu vi também Tá registrado aqui Tá mais um minuto Olha onde dá Tá pega Não tá vendo mais Ui Acertou na lata Esse foi no cara Acertou na areia Mas tem mais Ó Deu na outra lata Agora Travessou do outro lado a lata Eu ia ficar com as areias unindo agora Vou botar o negócio aqui O negócio aqui Essas que lasca Tu pode botar de volta E bater na ação simples Ali Já fiz a espoleta Dessa Ó O brabo Esse é o brabo Pronto Qual vez, Mano? Ih, lascou agora O negócio estava difícil aqui Porém estava fácil Agora nós vamos aumentar o negócio aqui E vamos deixar mais sinistro o negócio Curtiu? 12 Baita Agora é 12 Agora é 12 Isso aí deu um baque, né, cara? Deu um baque nervoso, cara Foi show de bom 307 Não tem, não É Não vai usar milho Vocês olhando aqui por dentro Vamos achar esse terceiro Fazer uns três verdinhos Essa no meio Melhor que vocês querem atingir Tá Vamos iniciar Vem ver ela Posso tanto faz Posso iniciar aqui Por cima do ovo Vamos achar melhor Aqui é o mais padrão Eu vou aqui dentro Eu vou lá Ela acaba até 27 Gente Uma coisa importante Que eu vou pedir É toda vez que for engolpear a telha Tire o dedo do gatilho Sim Quando eu puxo a telha pra trás Olha lá Apareceu uma no elevador Quando eu fecho ela Apresento na telha Ou Bati e ela estourou Aí quando eu puxo a telha Vai cuspir uma foto Vai repetir o processo Sempre Tirando e botando o dedo do gatilho Tá? Agora o Rodrigo vai com a brava Pode botar freijão Enquanto se quiser Bota 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 que daí tu vai sentir a pressão Só não vai ser mijar, né? É? Eu acredito que o coice é grande Mas tá bonito com esse abafador aí E aí eu vou botar também Abriu o papel Quase arrancou a cabeça do boneco, ó Chuchou, né? Vamos ver como é que foi o resultado O que que sobrou do bichinho Pancada? Olha só o que que sobrou No boneco Ô louco, velho Quase arrancou a cabeça do boneco Carrega baita De ataque aí É só botar aí Só botar aí Empurrar mais dele Isso, empurra aí até trancar Isso Pode botar os três seguidos Pode Até trancar Isso Aí Já era Agora tu vai tomar o apoio Dedo fora do gatilho Tá Tem que Foi aqui no caso Ela não vai vir Porque ela tá engatilhada Não, mas eu digo assim Eu tenho que apoiar aqui, né? Mais alto Isso Mais no peito Aí Fica mais do lado Ela é mais maior que tu, né? Você é maior? É Tá Agora eu puxo pra trás Só que ela não vai vir Porque ela tá engatilhada Ah, tá engatilhada Aí tu vai fazer o que? Tá vendo aqui, ó Vai segurar esse aqui Pra dar o primeiro golpe Ah Tem que segurar esse? É E agora tu vai conseguir dar o primeiro golpe Aí Segura a mão esquerda Segura firme, pô Mirou e dá Dá ali com as duas mãos Rancar a cabeça Vai Vai, dá o golpe, dá o golpe Isso Aí Firmos os pés Vai Acabou, acabou com o boneco Bora Eita Galera, quase arranquei a cabeça do boneco, ó Sobrou quase nada, ó Bah Coitadinho Olha aí como é que ficou o bichinho Todo arrebentado, ó Sobrou nada do bichinho, ó Me Arranquei a cabeça dele com só tirambastê 12 Não Teve jeito Do outro lado aí, ó Pipocado Faz parte E esse foi o vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado Fique atento aos próximos vídeos Deixa muito like aí se você curtiu o vídeo Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E fui Fique atento aos próximos vídeos Oh, oh, oh